Música Bem vindo ao segundo tutorial de Blender Hoje o básico do menu em geral e alguns atalhos Vamos começar com o mais simples de todos Bem, a movimentação com o mouse e teclado O botão do meio do mouse segurando você faz isso Você mexe, se você usar o rolamento você dá um zoom Se você segurar o shift e botão do meio do mouse você faz esse movimento Se você segurar o ctrl e botão do meio do mouse e para cima e para baixo você faz esse movimento Então você tem ali uma ferramenta muito bacana Olha só, você pode fazer várias movimentações diferenciadas Bem pessoal, agora nós vamos aprender a movimentar ferramentas básicas do seu Blender para você conhecer por cima Aqui no canto nós temos a opção de selecionar Normal, ou você pode apertar o B Correto? Isso aqui é o cursor, é onde o objeto vai ser criado Lembrando gente que aqui no meio da sua cena Você tem o cursor, então o objeto que vai criar vai nascer aqui Se você botar o cursor aqui, ele vai nascer lá Mas olha, observe como ele já mudou Ele não está embaixo Ele não tem o local físico Ele sempre vai nascer nessa linha ou nessa linha Nesse horizonte aqui, não Ele vai nascer aonde eu clicar Então você deve cuidar com esse cursor Se você quiser organizar ele de novo no meio, existe uma opção Aqui em cima você tem a opção de orientação Vamos clicar em Z, botar no meio Vamos clicar em Y e botar no meio Pronto, voltou ao normal Nós temos a ferramenta de movimentação Básico, todo mundo já conhece Aqui a de movimentação, ela é interessante Mais para frente eu vou explicar uma outra função que ela tem Que eu acho bacana em um outro menu Rotação, tranquilo Escalonar, tranquilo Não tem segredo nenhum Correto Transform É tudo em um Para alguns preferem usar isso aqui do que ficar clicando o menu ou apertando atalhos Já tem tudo aqui Escalonar, rotacionar e movimentar Isso aqui é a caneta Você vai desenhar na sua tela informações importantes Por exemplo, aqui eu vou botar um C Só que olha só, eu escrevi nesse ângulo de câmera Quando eu virar a câmera, olha Está vendo? Então ela vai de acordo com a informação que você está fazendo 2Y Olha lá Então você pode fazer anotações diversas na sua cena De acordo com a sua necessidade Para você apagar Só segura aqui, olha E apagar Tranquilo Bem, vamos agora aqui em cima Nós temos o View Informações do View Select Temos o Add Que nós vamos adicionar Cubos Esferas Textos Câmeras E luzes Tudo por aqui E o objeto É o objeto selecionado São o que eu quero fazer com ele Corretinho Eu posso também apertar com o botão direito Sobre o objeto Ele vai ter essas informações Mais acima Mais acima Nós temos Esses objetos aqui Aqui é o seguinte Se o teu cubo estiver nesse ângulo Todo bagunçado assim Aí eu preciso que ele movimenta Direção a essa face aqui Que ele venha para cá Onde está a minha câmera Aqui Como é que eu faço? Aqui em cima você tem a opção global Ele vai movimentar nesses eixos Que está na cena Não tem como você ir para lá Olha só Então não tem como subir com ele nessa direção É só você apertar aqui Local É o local que está apontado os eixos Estão vendo? Então ele vai movimentar De acordo com o eixo estiver posicionado A mesma coisa serve para a rotação A rotação global é assim E a local é assim É a direção que cada eixo Que cada face está apontada Aqui em cima nós temos um objeto Que é uma ferramenta Que é interessante Que ela magnetiza o objeto na cena Então você movimenta ele A cada tantos A cada tantas Tantos pontos Eu não sei como se chama isso aqui direito ainda Mas olha só Tu tem uma precisão de a cada A cada Pontinho desse aqui A cada pontinho ele vai movimentar Ele Então ele fica com uma precisão Um pouquinho maior Certo? Você pode escolher o que você quer Vertex, Edge, Faces Volume E essas coisas tudo Corretinho Aqui nós temos no canto de cá Outras informações importantes Essa aqui Você tem informações de movimentação Rotação, imagens Essas coisas tudo Essa aqui Você tem Face Orientation Move and Track Nesse caso você precisar Esse primeiro botão É raio-x Você vê o seu objeto translúcido Segundo botão Aí desativa ele Segundo botão Aqui é apenas Linhas Esse botão aqui É apenas para você ver o objeto A sua Sua forma Esse aqui é para ver com a textura Caso tiver E esse último é para você ver renderizado Com sombra e luz Essas coisas Você pode ver Ele já vai renderizando Aqui no canto você tem outras informações interessantes Mas vai de acordo com a sua utilidade Aqui no cantinho Bem no cantinho tem uma flechinha Você arrasta Você tem informações do cubo A localização que você quer posicionar ele A rotação que você quer Caso você precisar resetar Aqui você tem o Tools Que eu não sei para que serve ainda O View É o View da sua Viewport Aqui nesse caso está com mil metros Se eu botar 40 Ele vai cortar a nossa View aqui Então quanto menor essa View Ó É até onde a nossa cena enxerga 17 metros É bom para quem tem máquinas um pouco mais fracas E não tem condições de carregar toda uma cena Mas Mas Existe uma outra opção Para facilitar isso aqui Então aqui você tem o Create e o Edit Perfeitinho Ok Para guardar esse menu É só você pegar e arrastar para o lado Pronto Aqui de novo você tem aquela opção dos eixos Os eixos da sua cena Você clica Você vai para aquela direção Tá Aqui no canto você tem a opção de mover A opção do render Que render você quer usar Sample pro pixel No render final eu quero por exemplo 128 com uma qualidade legal Dependendo da sua cena E Viewport eu quero apenas com 16 Para ter uma noção Do render como é que está ficando Ambiente ocluja Ativar e desativar Boom E todas essas outras informações Tá Aqui embaixo nós temos uma opção interessante Que é o Filme Aqui você vai dizer Se você quer renderizar transparente essa cena ou não Olha a diferença Correto Essa segunda opção que é uma impressorinha É uma É o render em si É a renderização Como é que vai sair a sua cena A qualidade dessa renderização O aspect rate A quantidade de frames na sua cena Você pode alterar Você também pode alterar aqui embaixo Voltar quanto você quer Então fica a seu critério Quantos quadros você quer renderizar A cada um quadro A cada dois A cada dez quadros Quantidade de quadros por segundo Você escolhe Nós temos outras opções aqui Que eu nunca utilizei Abaixo nós temos a saída Onde você quer salvar Que formato você quer salvar Sequência PNG JPEG Essas coisas tudo E vídeo Aqui vocês tem que prestar atenção Video Hall É o vídeo bruto seco Sem nenhuma perda Perda de qualidade Aqui um vídeozinho de três segundos Dependendo da sua cena A sua qualidade pode pesar Mais de dez giga Então cuidem Apertar o Hall E JPEG É ele comprimido Mais abaixo Você pode comprimir mais ainda Qualidade dessa compressão E assim vai Então você tem esse aqui Que eu não sei utilizar Isso aqui você Aplica Algumas informações interessantes Como unidades Como você quer trabalhar O seu projeto Mais abaixo É a luz global Nesse caso aqui Deixa eu voltar para o filme E tirar essa birótica Desse transparente A luz global É como você quer Que a luz Do 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 Então a luz global Vai interferir No seu render Não tenha dúvida A força dessa luz global E o background Aqui ó Você pode escolher Se você quer Ele por exemplo Environment Você clica nessa bolinha aqui Opa Nessa bolinha aqui Do lado do verde Coloca Environment E aqui você pode escolher A sua imagem HDR Correto Temos essa informação Aqui que é do cubo Em si Como eu já mostrei antes Ó Você pode botar outras coleções Relações Essas coisas todas Modificadores Muito interessante Fazer boole Fazer leite Se fazer vertex Outras informações Aqui se eu não sei Isso aqui são Para você habilitar Fumaça Fogo Água Líquidos Em geral Indecidades Física Roupas Vento E toda essa coisa Belezinha Aqui você tem uns constantes Para tu fazer pivôs Essas coisas tudo Mais abaixo aqui Nós temos a textura Você coloca o nome da textura Você coloca Que cor Esse cubo vai ser Você coloca Se ele vai ser metálico Todas essas coisinhas aqui Esse aqui Vai ter que ter Um tutorial aprofundado É cheio de detalhezinho E esse último aqui É o brush Agora tem uma outra coisa Interessante Caso você tenha Problema de visão Você não enxerga direito Aqui no canto Se você segurar o Contro Botão do meio do mouse E arrastar Para cima e para baixo Você pode aumentar Esse menu Estão vendo Eu posso aumentar ele E deixar ele bem grande Então eu vou ter Uma facilidade com isso As abas As abas nós temos Vendo aqui Que são vários Tipos de abas E cada uma delas Tem uma configuração Diferente Como vocês podem ver Aba modelinho Scoop Essas coisas tudo Correto Mas isso não significa Que você precisa Ter essas abas Você pode criar Uma aba somente Para você Você pode fazer O que você quiser Com essa própria Aba sua layout Aqui Para você modificar Sua aba É só você Com o mouse aqui em cima E arrastar Pronto Você criou uma aba Caso você quiser Criar mais uma Botão do meio Botão direito E você corta Você quer se cortar Horizontal Ou quer cortar vertical Clica aqui E corta Você pode Movê-lo Como você quiser Caso você Precisa tirar Isso aqui Não ficou legal Você não consegue Tirá-lo Do pequeno Para o grande Ou do grande Para o pequeno Tem que ser Esses dois aqui Então botão direito Eu quero jogar Essa tela Nessa aqui E assim vai Pronto Você cortou Mas Caso você tenha Esse aqui Você quer adicionar Uma outra Coisa aqui do lado Você não quer deixar A timeline aqui embaixo Aqui no canto Você pode ver Que você tem objetos Bem específicos Aqui em cada cantinho Tem um objeto São as suas abas Então na verdade Esse aqui É uma aba Esse aqui é uma aba Aba-aba Tá tudo cheio de aba Eu posso botar aqui embaixo Uma aba de Shade Editor Eu posso botar aqui Uma aba de De texto Posso botar uma aba De outline Posso botar uma aba De timeline Aqui eu posso mudar Essa aba também Então todas essas abas São editáveis De acordo com A sua necessidade Não significa Que tem que ser assim Outra coisa Vamos dizer Que você bagunçou tudo Você não lembra Mais o que era O que Tá tudo bagunçado E você deixou No layout E você salvou O seu projeto Como é que eu faço Agora Simples de resolver Você vem aqui em cima No mais Vai em geral Layout Ele vai te dar O layout Padrão Do blender E pronto Você pode Com o botão direito Apagar esse outro layout Vamos falar agora Alguns atalhos Que eu mais utilizo Então uso o atalho R Que é rotacionar Só que observe gente Eu estou tendo Essa visão Esse ângulo Tá vendo Então ele vai rotacionar Assim E ele não vai rotacionar Da cor com os eixos Que estão na cena Observe Tá vendo Se eu quiser Que ele rode No eixo Que está na cena Eu tenho que vir aqui em cima Nas orientações O Z Opa Ó o Z Se eu segurar O shift Ele vai bem devagar Se eu segurar O control Ele vai Travandinho 5 em 5 Bem pouquinho Acho que é 1 em 1 5 em 5 Não sei agora Mas de acordo Com a sua configuração Ó Ele vai bem devagarzinho Certo Movimentação A regra É igual A movimentação É o G Então ele vai Ele vai mexer Assim ó Aqui E aqui Ele não vai mexer De acordo Pode ver que ele não tem Lá pro fundo Tá mexendo aqui Na sua cena Nessa parte aqui Se eu quiser Que movimente Nas linhas Eu tenho que de novo Venho aqui em cima Ó G E movimentar Nas linhas Tá vendo A opção de escalonar É só o S Mas aqui vai um aviso Cuidem Não deixe o mouse Aqui no meio Da sua cena Por favor Que isso aqui Vai causar Esse problema Aqui Tu quer escalonar Pequeno Olha o que ele vai fazer Tu não vai conseguir Vai ter dificuldade Então deixe O seu mouse Afastado Aí você tem Uma precisão Maior Não se preocupe Se o automóvel Chega na beira É infinito Então eu posso Vai arrastando Vai arrastando Vai arrastando É infinito Eu posso fazer Várias vezes Caso você exagerou Putz E agora De novo Clica Fora E escalona Para cá Pronto Você pode Escalonar Do jeito Que você achar Necessário A mesma coisa Serve para o botão Shift e Ctrl A mesma regra Para os outros Vamos botar Que você fez um objeto E ele Digamos Se perdeu na cena E ferrou Aí eu quero chegar lá Mas eu não consigo Como é que eu faço Aperte o botão Vírgula Do seu teclado numérico Ou no meu caso É o botão Delete Que tem um desenho Uma vírgula E você vai direto Para aquele objeto Caso você queira ver A visão da câmera Você aperta o número Zero No seu teclado numérico E você vai ter A visão da câmera Você não consegue Renderizar Por qualquer outra cena Tem que somente Ser a visão da câmera Para renderizar a cena Apenas um JPEG Para você ver Como é que está ficando F12 Você vai ter a sua cena Renderizada Você pode salvar ela Como você desejar Caso você queira Renderizar Transformar em vídeo Aí nesse caso Você tem que vir aqui Nessa impressorinha Escolher o local Que você quer salvar Nesse vídeo Como você quer salvar E apertar Ctrl F12 E aí ele vai fazer A renderização Imagem por imagem Aqui embaixo Tem uma Tem a aba do tempo Então Para não exagerar Você pode diminuir Por aqui Um outro atalho Também que eu gosto De usar bastante Aqui a gente tem a opção De edit Todas essas coisas Eu gosto de usar o tab Vai pro edit mode Na hora E aperta o tab de novo Você tira do edit mode Bem simples Caso você for fazer A sua cena também E você tem vários cubos Vamos botar aqui Eu vou com o ctrl c Ctrl v Eu tenho vários cubos Na cena E eu não quero Que esse cubo Seja igual a esse Que seja na mesma cena Aqui dentro O que eu devo fazer Eu posso colocar ele Em abas separadas Eu posso fazer eles Em lotes separados Eu seleciono o que eu quero Aperto a letra M Ó Crio uma coleção Para ele Por exemplo 01 E aqui dentro Ele vai ficar separado Nessa cena Olha só Então se eu apagar aqui Se eu ocultar 01 Eles não aparecem mais A mesma coisa Que a outra aba Então eu posso Organizar A minha cena Por assim Bem pessoal Se for um tutorial Muito básico De Blender O principal Que eu mais uso Obviamente Mais pra frente Eu vou dando Tutorials mais aprofundados De como a gente For criando modelação Vou criando iluminação Renderização E todas essas Essas coisas Daí nós vamos Aprofundar um pouco mais Em cada aba Em cada botão Em cada situação E em alguns atalhos Espero que você Gostar desse básico Valeu Falou E até a próxima Tchau Tchau